Com uma equipe multidisciplinar e mais de 60 anos de experiência, a Emater presta um serviço muito importante para a sociedade, a classificação de produtos de origem vegetal. Na capital gaúcha está uma das unidades que presta esse serviço. A Emater, por meio da gerência de classificação e certificação, está capacitada para prestar serviços de classificação de produtos vegetais direcionados a proporcionar maior controle de qualidade e segurança nos alimentos. E uma das unidades de classificação está em Porto Alegre, onde desenvolve atividades de classificação de produtos de origem vegetal destinados à alimentação humana. A gente realiza a coleta, a classificação dos produtos e emite um certificado de classificação. E esse certificado de classificação, ele possui um número de registro e esse número é colocado na nota fiscal de venda dos nossos clientes. É obrigatória a colocação desse número de certificado na nota fiscal de venda do produto do cliente. A unidade de classificação de Porto Alegre tem uma vasta gama de produtos, principalmente o feijão e o arroz. E os clientes são empresas que embalam esses produtos. Depois que esse produto está embalado, a gente pega o produto pronto já para fazer a classificação. E ele só pode ser comercializado depois que tiver a classificação ok. E a importância desse trabalho para a sociedade? É a questão da segurança alimentar, né? A gente está vendo a qualidade daquele produto para ver se ele pode ser destinado à alimentação humana. Mais do que uma obrigação legal, a classificação dos produtos gera confiança no consumidor final. Tendo o certificado de classificação, o nosso cliente pode demonstrar com ele que ele tem um produto de qualidade. Qualquer empresa que embala esses produtos, eles podem vir até a Emater e fazer a classificação. A gente deve ter a escola mental. A gente deve ver se ele tem um produto que ele tem quase um produto para vir de vida.